Música Estamos quase chegando na celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, como estamos? O primeiro ponto importante é ter fé na Santíssima Trindade. Sem Ele, nada podemos. Quando no dia de quarta-feira de cinzas fosse a missa para receber as cinzas, deve com certeza ter afirmado e renovado a tua fé. Nós temos a Santíssima Trindade diante de nós e também no nosso interior. E rezamos a ela. A Trindade nos ouve sempre. Lembramos de Jesus Cristo. Quantas vezes Ele se encontrou com o Pai e o Espírito Santo. E por isso, Ele sempre teve tanta força e alegria em anunciar, curar, libertar a todos aqueles que se dirigem a Ele. Segundo ponto é confessar-se. Confessar-se. Não é somente imaginar que está diante de Jesus Cristo. O confessar-se é uma celebração, é um encontro que precisa ser preparado de modo individual, pessoal. Se tu fores pai ou mãe, vai confessar-te e fala com a tua família sobre esta nossa vida assim. Aqui, recordamos os pontos centrais. O primeiro é dar-se conta de que pecamos, de escrever tudo o que lembramos. Segundo, é ir à igreja e preparar-se. Pecado é tudo o que nos afasta de Deus e dos irmãos e irmãs. Terceiro, tomar o papel e escrever tudo o que lembrar. É bom levar junto para a hora da confissão. Quarto, ir e procurar um padre. Não temos padres melhores ou piores. Não, nós somos padres todos, do primeiro ao último. Os padres todos perdoam os pecados. E quinto, confessar tudo ao padre. E sexto, ouvir tudo o que o padre te falar, realizando a penitência que ele te der. Terceiro ponto, rezar e se converter. Rezar e se converter. As obras de penitência e quaresmal, que são o jejum, por exemplo, são um sinal exterior de uma conversão interior. Um sinal exterior de vivência, de uma conversão que aconteceu dentro da vida da gente. O jejum é a expressão da vontade de vencer, de se converter. Segundo a oração, o tempo e a missa, quando é possível. A liturgia da palavra, que devemos acolher sempre. E sem dúvidas, a minha vocação depende da minha oração. Devo rezar muito para disponha a se colocar diante de Deus, como está sendo a minha oração nesse tempo. Então, e terceiro ponto, a esmola. Como diz o Vaticano II, a penitência quaresmal não deve ser apenas interna e individual, mas também externa e social. Sacro Santo, um contílio, número 110. Quarto ponto, é fazer o bem. Fazer o bem significa fazer aquilo que faz uma outra pessoa ser feliz. E nesse ponto de fazer o bem, ficamos em silêncio, não falamos nada. O que fizemos ou não, isto está dentro da vida de cada um de nós. E com o Padre que nos ouve na confissão, se for o caso. Quando realizamos isto, nos sentimos bem e felizes. O que é fazer o bem? São infinitas as possibilidades. Há quem se incomoda com alguém que lhe grita, a quem o dízimo lhe custa, às vezes somos queixosos e falamos mal dos irmãos, de caminhada e olhar para os mais pobres. E assim, infinitamente, são tantas as possibilidades. O quinto ponto é a vivência, eu disse, a vivência da campanha da fraternidade. Lembrem que nós estamos vivendo, junto com a quaresma, a nossa fraternidade e fome, unindo a quaresma com esse tema da fraternidade e fome também. O objetivo geral da campanha da fraternidade é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentar um flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem essa realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, eu desejo que nesse tempo que ainda falta de quaresma, nós o vivamos profundamente. E para isso, invoco sobre cada um de vocês, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.